Música 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 Eu quero ver vocês juntarem isso daqui Música 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 da sua, cê sabe né Gui, cê que quis ir aqui mano, eu tô tô aguentando, lá vamos nós agora. Seja! Oh! Ah! 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 Que louco! Ah! 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 Que louco! Nossa! É muito bom! Nossa! Nossa! Nossa, a gente tá ainda mais alto no Tabia. A gente tá ainda mais alto para o resto. Claro, o resto é tudo isso. Que louco! Ah! E é isso. Olha velho, olha a altura que a gente tá. A gente já pode descer né velho? Meu amigo, meu amigo. Mano, que da hora. Amigo. É muito fácil. É muito ruim. Não, desagera. Não, desagera. Chegamos também. Acabou. Não critica mais não. Ela fica cagando aí, tio. Muito louco. Muito louco.